Eu sou morador do Riaço Machado, numa área que tem enchentes e estamos pedindo a abertura da via lá e já tivemos uma reunião com o secretário Marcos Monteiro inclusive o Nobre, ele também teve junto com a gente lá eu queria saber depois dele como é que está, essa é a proposta na sequência ali do Riaço, nós temos ali a avenida Barreira Grande temos ali a Barreira Grande, no final dela é duas pistas inclusive amanhã vai ter lá uma mutirão, não sei para que mutirão porque lá está tudo limpo, mas tudo bem, a gente vai participar e vamos estar junto mas no final da Barreira Grande tem a rua Evangelista lá houve uma ocupação e já estão há pelo menos 10 anos pedindo para que abra aquela via tire aquele pessoal, não, dê para aquele pessoal as casas para que eles decidam e abra aquela via que vai ligar com o Riaço de Machado mas na questão da Barreira Grande também temos no final duas pistas tivemos agora há três meses atrás o recapiamento de partes da Barreira Grande e ali no final a gente aproveitou que estava tendo esse recapiamento falamos, aproveita porque tem dinheiro e no final aqui faz as duas pistas não fizeram, então essa é a proposta que nós temos aqui agora, aqui na Jardim Santa Bárbara tem uma rua Castor aqui embaixo inclusive tive hoje lá embaixo, o pessoal está pedindo que a prefeitura faça ali um jardim coloque equipamento para o pessoal fazer ginástica, coloque um parque infantil porque ali é um espaço público, já tentaram ali ocupar aquele espaço e graças a Deus a comunidade não deixou então eu queria que fizessem a atenção, porque já existe um projeto ali para colocar mas entre o projeto e a execução tem grande distância, não é isso? também quero agora na Recanto Verde do Sol que abram, abram não, que asfaltem a Vladimir Cardoso Gonçalves ali passa ônibus, nós, Morgana, ali o Bruno, conseguimos a extensão de duas linhas para mais ou menos 10 a 15 mil pessoas que pegam ônibus ali e ali tem a Recanto Verde do Sol, a Pedro Rapazone e finaliza na Vladimir Cardoso Gonçalves essa via, ela passa ônibus e pela lei federal é obrigação da prefeitura das condições e ali já é uma área normalizada, tem uma parte meio que tem a questão da função fundiária mas o fato é, se passa ônibus, lá tem água, lá tem esgoto, lá tem tudo só falta a prefeitura, tá? também queremos ali uma nova UBS, estamos no Recanto, no mesmo ponto ali da Vladimir, ali na região porque ali tinha uma UBS, mudou de local e abriu ali um espaço ali porque ali, gente, o Recanto Verde do Sol é a área que tem mais ocupação aqui na Zona Leste ali temos, inclusive, um setor ali que o pessoal ocupou, mas você não vê ninguém você tem gato pingado, não tô aqui querendo falar mal de quem ocupa tô dizendo que essa proposta ali, o pessoal tá no terreno, tá? o fato é, muitas ocupações, muita gente, quanto mais gente, mais o posto de saúde tem que atender independente de ser ocupante ou não, é vivo, tem saúde, precisa de sentimento eu tô só pedindo uma UBS lá, no Recanto Verde do Sol e temos aqui a rua Cateiral, onde mora o Bruno ali, tem uma parte ali embaixo que falam que é meio ambiente quando a Sabés por aí fez, fizeram obra lá de habitação de casa, fizeram ali uma parte de água ali a árvore cresceu, o mato cresceu e ali a parte da Sabés, cai água, cai onde? na via lá embaixo, nada lá é limpo, eu preciso que a prefeitura, desculpa eu falar agora tô me vergonha na cara e faça trabalho sério, porque é um meio ambiente, então quem culpa? a zeladoria tem que fazer a sua parte e tem que ir lá limpar e lá o corredor da Sabés, tá lá dentro, a água desce e vai comendo ali e vai chegar morando na casa, vai ter um futuro ali, se não fizer falta vai que é uma prazer de agir, tá? e é isso gente, mas no final aqui tem a rua Castor, a rua Esperança ali do Diego, tá? nós conseguimos, quando eu digo nós, é nós aqui, conseguimos que o prefeito, eu sempre falo vereador não faz obras, ele até ajuda, até apoia, mas quem faz obras é o prefeito dito isso, a gente conseguiu com a união da comunidade, lá caiu 5 ou 6 escadas e a obra saiu lá em emergencial, saiu em tempo recorde, porque a comunidade se uniu e nós, nós que eu falo é nós, não é eu não, eu não sou o cara, eu sou a coisa quem conseguiu foi a comunidade e o pessoal está sendo atendido e lá acabou só que a rua Esperança ali com a rua que está lá, ela não tem no final dela e no da sua pública, só colocar um posto lá e fazer a parte final aí gente, agradeço aí a participação, obrigado Aplausos 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 Aplausos